Olha aí pessoal, estamos começando mais promoção de veículo aqui no Feirão de Automóveis Aqui galera, fica ligado no nosso canal, se você não é inscrito, se inscreva que aqui tem várias promoções aí Estamos aqui com essa S10 Flex, carro único dono, 2016, 2017, muito nova Muito zerada, já já vou falar o KM para você que eu vou perguntar para o dono que está aqui Eu sou corretor online, vendemos carro para todo o Brasil aí galera Ou você que não me conhece, Alexandre dos Carros Olha aí, dá uma olhada nessa caminhonete Essa caminhonete aqui é 2.5, motor Flex, caminhonete único dono Ele tirou a caminhonete zero e trouxe aqui no Feirão pela primeira vez aí para vender E eu estou pegando aqui para vender o veículo dele aqui para vocês aí de todo o Brasil, beleza? Caminhonete só de cidade, caminhonete só de Brasília, caminhonete muito nova É uma caminhonete diferenciada Então se você quer uma caminhonete zerada dessa Flex, é só você me ligar, meu telefone vai estar na descrição Já peguei o telefone dele, ele é morador aqui de Brasília mesmo Só usa a caminhonete para andar aqui dentro do asfalto aqui, nunca andou em fazenda Caminhonete limpinha, toda certinha Olha aí, pode ver para vocês verem que é carro de cidade Não é carro de fazenda É de bem cuidado Banco de couro Já está fazendo um preço bom, viu? Segue o vídeo aí que eu vou te falar o preço daqui a pouco Acompanhe nosso trabalho até o final aí Olha aí que caminhonete ajeitada, pessoal O diesel está mais caro que a gasolina, então compensa você comprar um carro desse Ó, só está um pouquinho o gasto aqui, ó, mínima coisa, tá? Muito nova Qual o KM dela mesmo? O senhor falou? 119 mil, né? Olha aí, 119 mil quilômetros Olha aí, tem multimídia O câmbio dela é manual, tá? Está com 119 mil quilômetros original Caminhonete muito nova Top essa caminhonete, viu? Vou filmar aqui a frente dela Essa aqui é a Devantejo, ó É zerada A única dona é um carro diferenciado, né? É um carro que Você pode comprar sem medo Manual, nota fiscal, cópia de chave Carro pouco rodado Já com 119 mil quilômetros só Então vale a pena, viu, pessoal? Vale a pena você investir e comprar uma caminhonete dessa aqui E outro, o dígito está caro Compensa comprar essa flex O álcool está mais barato Carro zero, pessoal Não tenho o que olhar Eu faço esses vídeos aqui sempre Eu filmo para ver se o carro não foi batido Mas essa aqui é zero Nunca foi batido Caminhonete sem detalhe Caminhonete nova Olha aí o motorzão dela 2.5 flex Então se você gostou, meu querido e minha querida Não passa a vontade não Me liga Me liga Vem para cá, para Brasília Antes de você vir para cá Eu vou explicar detalhadamente para você Como é que você tem que fazer o procedimento Tem que dar um sinal para o dono do carro Porque talvez você é de longe Você vai pegar um avião, um ônibus Se você não dá um sinal O que significa um sinal? Significa um dinheiro Para dar para ele Vamos falar 500 reais Um valor simbólico Você mandou 500 reais para ele Mil reais Depende da combinação Ele tem que esperar 2, 3 dias Para você chegar aqui em Brasília Para você fazer o pagamento para ele Você vai fazer o pagamento do veículo Depois vai no cartório Passa a documentação Tudo para você Tudo no seu nome Pode pegar seu carro E pode ir embora Eu deixo bem explicado aqui no vídeo Para você ficar ciente Do jeito que a gente trabalha aqui em Brasília Beleza? Quer comprar o carro? Entre em contato comigo Eu entre em contato com o proprietário Vou ver se o carro está disponível Talvez ele pode ter vendido E aí você vem para cá Para você não perder a sua viagem Entendeu? Pois é galera É isso aí Vou falar o valor do veículo aqui Vocês desculpem a demora Para me falar o valor Mas eu tenho que explicar detalhadamente Para vocês Do jeito que a gente trabalha aqui Tá? O valor desse veículo aí Ele está fazendo 106 mil esse carro Beleza? 106 mil reais Redondo aí Se você tiver interesse Você entra em contato comigo Meu telefone vai estar na descrição Desse vídeo aí Tá bom? Se inscreva no canal Deixa o like aí para nós Ajuda a divulgar nosso trabalho aí Sempre nós vamos ter promoção de veículo Aqui no Feirão de Automóveis Tamo junto e misturado Deus abençoe a todos aí Tchau, tchau